o salve rapaziada tudo tranquilo com vocês rapaziada traz nesse vídeo aqui para vocês aqui ó e bem diversos né dessa vez só cadeira game pessoal só cadeira games tá esse leilão pessoal vai acontecer no dia 24 do 5 2021 vai ser uma segunda feira 9 horas da manhã tá cuidado no horário para quem vai dar lancia que é 9 horas da manhã muito cedo então muita gente vai ficar de fora por ser muito cedo tá então aí ó cadeira game aí 350 reais pessoal cadeira aí de 900 reais aí a 300 e 50 reais no leilão tá então é uma grande oportunidade né para quem quer ir a comprar uma cadeira game sonha tem uma cadeira game aí tá aí no leilão barato pessoal barato barato mesmo a verdadeira pichicha aí para você está aproveitando vocês que tem um canal no youtube ou pretende de ter né tá aí já uma grande chance aí para tá comprando um produto né barato aí ó tá outra coisa pessoal para vocês entrar da lance tem que se inscrever tá tem que preencher tem que se cadastrar na verdade né tem que se cadastrar no site e o site para você se cadastrar é www.feitasleiloilo.com.br tá entrando no site tem tudo pessoal você vai no início você vê logo a capa do freitas você vai agenda tem todos os leilões você vai organização aí sim é os pátios tá você vai em organizações organização que vai todos os pátios do dos leilões onde vai retirar né então você vê lá e aí tem é cadastro vai contato pessoal contato pessoal é para vocês entrarem em contato com ele tem um vários números né de telefone para vocês entrar em contato com ele tá e serviços é é a parte do cliente e até número de de residencial aí telefone fixo aí vai ter nos serviços também beleza então como tava falando para vocês é várias cadeiras games aí para você está aproveitando aí tá para não perder uma oportunidade mas se também se não se não comprar nessa né compra em outra oportunidade eu costumo postar o vídeo antes que aconteça e depois que acontece o leilão então vocês fiquem esperto aí que quando quando sair o preço aí aqui saiu o quanto que foi eu vou tá vendo aqui postando para vocês tá acompanhando né o resultado do do preço essa daqui ó tá vendo aí ó 350 reais aí ó excelente preço aí tá uma preta aqui ó aqui já deram três lança já foi três lança aqui tá 400 reais por enquanto beleza a outra que essa aqui é show de bola também ó essa aqui já deram bastante lança 04 lança até 550 tá vendo e corre o risco pessoal de vocês dá um lance só e levar tá não adianta tá disputando essa também não tem essa aqui ó já vai nessa porque tá o preço tá bom e e não vai disputar com outra pessoa lá em cima né pessoal tem várias né tem várias cadeiras então tem umas que já já estão já deram mais de um lance então você fique esperto para não tá atrapalhando ninguém e não né não atrapalha ninguém ninguém te atrapalha né olha o que você quer esses primeiros lote aí é quase todos aí já deram lance né vou para a próxima página aqui ó também já deram lança ó já deram lança né vamos ver se tem algum esse aqui que você quer dizer aí também já deram lança que eu tô falando que só muito barato mano 300 reais muito barato mesmo tá esse dia eu vi um vídeo do cara falando que as cadeiras tava tudo cara tal na na são paulo né no no feirão eu falei para ele pô vai no leilão por leilão você encontra preços barato pra caramba tudo que você precisa aí se você pesquisar tá no leilão pode não ter naquela hora que você esteja tenha procurando ele queria cadeira game né falei para ele quando aparecesse ia passar o vídeo aí ia falar com ele eu tô postando aí pra você é joãozinho ao vídeo aí pra vocês aí meu mano você tá aproveitando aí como você queria a cadeira lá lá vários tipos modelo muito 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 modelo tá aí tem a dark aqui a 350 reais essa azulzinha aqui é bonito aqui 300 reais essa aqui também a 350 reais e aí por diante essa aqui diferenciada 350 reais pessoal esse é o vídeo pessoal passando esse vídeo aí só um lembrete para vocês que o leilão que ainda vai acontecer né então trazendo para vocês aí para vocês aí tá aproveitando se tiver vontade interesse conhecer leilão e sempre a gente vai estar postando o vídeo aí antes que aconteça legal e depois com resultado dos preços tá é para vocês entrar aí no nesse site vou repetir de novo é www.freitasleiloeiro.com www.freitasleiloeiro.com.br pessoal eu não ganho nada com isso tá eu só é divulgo né uma coisa boa por o pessoal aí então a gente divulga né para a pessoa tá aproveitando aí tá é eu tô me despedindo agora agora se vocês não é inscrito aí gostou do conteúdo se inscreve no canal você que já é escrito né deixa o like e você que acabou de se inscrever deixa o like também ative o sininho das notificações para não tá perdendo nenhum conteúdo né e é isso aí pessoal compartilha com um amigo que fala que isso não existe que é tudo golpe compartilha pessoal só com todo mundo para tá ajudando aí pessoal tá fazendo um bom negócio valeu fiquem todos com deus até o próximo vídeo falou